Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje tentarei responder a uma pergunta. Afinal, quais as capacidades do ATGM MSS 1.2, brasileiro que foi enviado para a fronteira com a Venezuela? O MSS 1.2 é um ATGM nacional que já está sendo desenvolvido há muitas décadas. O projeto já passou na mão de diversas empresas, dentre elas a Ingeza, Mectron e atualmente está com a SEAT. Esse ATGM possui orientação por laser, que é um meio de orientação ainda bastante utilizado. Nesse tipo de ATGM, o operador utiliza um designador de laser, que precisa manter o alvo na mira até o impacto. Claro que existem ATGMs que utilizam meios mais avançados, como os mísseis do tipo Fight and Forget, que se orientam automaticamente até o alvo, o que permite o operador se deslocar logo após o disparo. Essa característica aumenta muito a segurança do operador e a eficiência do míssel. Como exemplo de mísseis do tipo Fight and Forget, temos o famoso Javelin americano e HJ-12 chinês. Além do sistema de orientação, outro fator importante é a capacidade de penetração de blindagem. O míssel anticarro brasileiro utiliza munição de energia química e é capaz de perfurar cerca de 530 milímetros de blindagem. Uma capacidade considerável de penetração de blindagem, sendo suficiente para perfurar facilmente, praticamente, qualquer blindado de nossa região, com exceção de alguns carros de combate. Apesar de ter uma capacidade razoável de penetração de blindagem, ainda é consideravelmente inferior a capacidade dos ATGMs atuais, que em alguns modelos podem perfurar cerca de 800 a 1000 milímetros de blindagem. Além disso, no geral, os ATGMs modernos utilizam munição tandem, ou seja, que possui carga dupla, com a primeira destinada a derrotar a blindagem reativa explosiva, ou grades, e a segunda destinada a derrotar a blindagem principal, do VBC inimigo. A arma anticarro brasileira ainda não utiliza esse tipo de munição. Outro ponto que o míssel anticarro nacional fica atrás e no alcance, de cerca de 2 quilômetros. Enquanto muitos sistemas atuais, possui alcance significativamente superior, como o Kornet e Stugna, ambos também orientados por laser, como podemos ver, apesar do MSS 1.2 ter um sistema de guiagem comum. Seu alcance e capacidade de penetração de blindagem são consideravelmente inferiores a de muitos outros sistemas atuais. Apesar disso, ainda é uma arma eficiente, ainda mais no cenário da América do Sul, sendo capaz de perfurar facilmente, mesmo a blindagem frontal, da maioria dos blindados utilizados na América do Sul. Apesar de seu alcance não ser tão grande, ainda assim alcance razoável, e permite o engajamento a distâncias muito superiores, a de boa parte das armas anticarro utilizadas pelo EB e outros países do nosso continente. Em cenários de conflitos modernos, armas anticarro mais antigas e sem orientação, como o RPG-7 e o Carlustab, têm demonstrado seu valor. Isso reforça que, embora o MSS 1.2 não seja tão avançado quanto os modernos ATGMs, ainda é uma arma a ser temida, especialmente na América do Sul. Nessa região, muitos veículos de combate carecem de uma boa blindagem composta, e a maioria dos blindados não possui o sistema LWS, que é o Sistema de Alerte de Ameaças Laser. Nesse cenário, o ATGM brasileiro pode desempenhar um papel muito eficaz. A grande vantagem do MSS 1.2 é ser nacional, garantindo desenvolvimento tecnológico e empregos na indústria bélica nacional. Sim, é defasado em algumas áreas, mas pode ser aperfeiçoado em novas versões, e garante certa autonomia para o EB. Lembrando que o MSS 1.2 é o único ATGM produzido na América do Sul. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e expansão desse projeto.